Esse incêndio começou por volta de uma hora da madrugada, os bombeiros trabalharam durante toda a madrugada. Hoje, no início da manhã, o fogo ficou aparentemente controlado. Mas logo, com esse vento, com esse clima seco, com esse sol que está um para cada um aqui na região, o fogo retomou, né? E os bombeiros voltaram para cá, fizeram esse trabalho. Agora, no momento, não tem mais nenhum foco de incêndio. A preocupação maior é com a comunidade, né? Que mora lá na mata, lá em cima do morro, mas lá em cima mesmo não teve nenhum foco de incêndio. Vamos falar com o tenente Cláudio Silva, que está aqui conosco, para a gente entender mais como foi esse trabalho na madrugada. A gente não estava aqui para ver. Como é que foi esse trabalho? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Loares. O foco inicial foi a uma hora da manhã, a gente já recebeu a ligação pedindo para fazer, no caso, o combate a incêndio. Deslocamos rapidamente para cá e o incêndio, o maior risco é que há pessoas que moram em cima do morro do Mendanha, com casas improvisadas, feitas de lona, feitas de plástico, feito material altamente combustível. Então, nesses locais tivemos uma preocupação maior em combater o foco principal, com o uso de abafadores, uso de linha fria também e até de aceiros, para que o fogo não pegasse nessas casas. Ô, tenente, o pessoal aqui reclama, diz que todo ano é a mesma coisa. Isso pode ter sido um incêndio provocado? Provavelmente sim, devido ao manejo incorreto do lixo, né? Muitas vezes a pessoa faz o uso do fogo ali para eliminar o lixo, ou muitas vezes, de maneira intencional mesmo, põe fogo nesses locais para diminuir a mata, diminuir a quantidade de lixo que há ali no local. A gente vê que o fogo pegou vários pontos, né? Contralava um, surgia outro. Eram vários focos desse incêndio criminoso ou é um só que se espalha com o vento? No caso, foi um foco inicial, mas devido ao vento, devido ao relevo, e ao local, o acesso aqui, ele se propagou em vários pontos de incêndio, né? E dificultou um pouco a ação dos bombeiros devido a isso, mas o relevo, assim, ele, de alguma forma, ele prejudicou o combate. Ô, tenente, nós estamos numa época mais terrível, né? Para incêndios, bem propícia para isso mesmo. Quais os cuidados que as pessoas que moram perto de matas, né, devem ter neste momento? Não, as pessoas devem ter muito cuidado, utilizar o fogo, né? Para fazer limpeza dos locais, principalmente para eliminação de lixo ou mesmo para limpeza de lotes baldios, porque pode sair do controle e atingir a hora que não são propícias ao incêndio, né? Que são propícias ao incêndio. Isso também vale para aquela bituquinha de cigarro na G.O., na BR? Vale para a pituca de cigarro, vale também para qualquer material que muitas vezes pode iniciar o fogo, né? E também limpar o redor da casa, fazer aceiros para que o combate ao incêndio, é que o incêndio não propague para as suas casas, né? Mas, Zé Aloares, o sol está rachando uma mona, como o Goiano fala, viu? Está tenso aqui.